Coloquei a forma fria Mas ela já está esquentando rapidinho É, porque é vidro, né? É, então, acabei de colocar Novo experimento Vamos ver o que vai dar Coloquei ele crescido já aqui dentro Sem passar pelo pano Com farinha de trigo Vamos ver Valeu Tudo soltinho O portento está bem macio Ainda coloquei erva doce E uma pitadinha de açúcar Ele ficou macio A lateral dele Olha que legal Ele está morninho ainda Não esfriou totalmente Mais o papel Beleza, o papel Ficou um pouquinho também bronzeado Olha aí Aqui está o outro Olha que legal Todo soltinho Show Vamos lá